A maioria dos portugueses tem uma alimentação desequilibrada. Por exemplo, comemos menos proteínas vegetais e um excesso de proteínas animais e gorduras. E isso tem um preço. Por isso, a Danone apresenta o novo Sávia de Soja. Sávia ajuda-me a equilibrar a alimentação. E é ótimo. Sávia foi eleito o produto de soja com o melhor sabor. Prove-o. Eu acho que vai subir. Mas... Novo Corolla 1.4D 4D com 90 cv. Eu acho que vai subir. Eu acho que vai subir. Eu acho que vai subir. Eu acho que vai subir.